A CIDADE NO BRASIL 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 goalia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL os dois cotovelo. Mas qual é o objetivo de estender os dois cotovelo? Levar a vara para a vertical, que é todo o objetivo do salto plástico. Tá bom? Vamos lá, vai. Um, dois, um, dois. Tá? Então, um, dois, um, dois. É, mas aí já com um pouquinho de técnica. Entendimento de quadril, entendimento que a posição do quadril alta. Se ela desceu, pega ela caindo de novo e lança. Tá? Então, pega ela caindo e lança. Beleza? Na hora que lançar, entende totalmente o corpo. Como se fosse um arranque. Ele sabe a arranque. Como se fosse um arranque. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois.